O que é isto aqui? O quê? Sente-se a Rússia lá dentro. Mas que merda é esta? A nossa Rússia. A alma russa e o coração russa. Estás doido ou quê? A nova Rússia somos nós, porra. Clientes? Ah, sim. Esqueci-me que és prostituta e uma criminosa. Ele era um bruto, um sacana. Foi por isso que o mataste. Deve de ser! Olhe para as fotografias! Já vi muitos mortos na minha vida. Mas esta rapariga não. Nunca vi. Ela massajava o meu pescoço ao mesmo tempo. Os músculos. Assim? Sim. Mas as tuas mãos não fecharam como as dela. Mas agora só estamos aqui os dois. Tu e eu. Mete isso na tua cabeça. Não contaste a ninguém nada sobre aquilo. Eu também. Não fales disso. Nunca fales disso a ninguém. Um homem pode dizer que sente um grande orgulho na mulher que tem. Não pode denunciar a própria irmã. Ninguém fez uma denúncia tão difícil e corajosa como tu. Desculpa. O Teatro Aberto apresenta Purga, de Sophie Oxanan, com a encenação de João Lourenço. Purga, de quarta à sábada, às 21h30, domingo matiné, às 16h, na sala azul do Teatro Aberto.